Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca mais tempo, minha amiga. Se inscreva agora, ative o sininho e deixe um like bem legal pra mim, ok? Com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu poder trazer várias peças, vários passo a passo como esse, toda semana aqui no canal. Terças, quintas e aos sábados também tem vídeo novo aqui, beleza? Então vamos ao que interessa, ao vídeo de hoje, certo? O passo a passo que eu trouxe pra vocês é essa maletinha aqui, linda, tá? Ela é revestida de tecido, forrada com EVA e o que é melhor, ela é feita de papelão. Isso mesmo, caixas de papelão velhas que você tem em casa, você vai fazer essa linda maletinha. E ainda mais, o meio ambiente agradece, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos ao passo a passo. Vamos dar início cortando uma vez 6 por 17, duas vezes 10 por 10, duas vezes 10 por 17 e duas vezes 11 por 17. Essas medidas você vai cortar no papelão. Vamos pegar duas folhas de sulfite e uni-las com durex, como eu fiz, e vamos posicionar. A primeira parte 6 por 17, uma 10 por 17, a outra 11 por 17, depois 10 por 17 e a última 11 por 17. Siga este gabarito e agora vamos fazer a colagem, tá? A primeira parte 6 por 17 você vai colar no sulfite, a segunda você vai deixar mais ou menos os 2 milímetros de distância, tá? Isso você vai fazer em todas as partes, deixando o espacinho de 2 milímetros, ok? Feito isso, colando na sulfite, nós vamos cortar as lateraisinhas para fechar este acabamento, como eu fiz aí no vídeo, tá vendo? Agora vamos passar cola na beirada e vamos fechar esse acabamento. Essa sulfite é pra... se você colocar num papelão com alguma imagem, alguma escrita, ele vai esconder, tá bom? E se o seu tecido for muito claro, então, isso vai ajudar bastante. Feito isso, agora nós vamos encapar com o tecido da sua preferência, tá? Pode ser qualquer tecido. Eu usei tricoline e o procedimento é o mesmo que nós fizemos com o sulfite, tá? É do mesmo jeito. Agora vamos fazer isso com as laterais. Vamos pegar uma folha de sulfite, colar as laterais e recortar em diagonal pra gente poder fechar esse acabamento. Ok? Muito bem. Agora vamos passar cola e finalizar. E agora vamos encapar também com o tecido. Tá vendo? Bom, agora nós vamos colocar o imã na primeira parte de baixo, tá? Vamos medir, vamos achar o meio da peça e vamos colocar mais ou menos 3 a 4 centímetros pra baixo da borda pra baixo, tá? Eu, o meu eu errei, na verdade. Eu coloquei muito em cima, mas eu já estou dando a dica pra você colocar 3 a 4 centímetros pra baixo da borda pra baixo, tá? Vai pegar o gabarito do imã, vai marcar e vai cortar pra fazer a abertura pra passar o imã, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Usa o estilete com cuidado, tá bom? Ou então, uma tesoura. E depois colocar o acabamento por trás, que é o gabarito. Tá? Essa pecinha sempre vem junto quando você comprar lá no seu armarinho que você tem perto da sua casa. Vende em qualquer armarinho. Tá vendo? Muito bem. Agora nós vamos pegar um EVA e vamos recortar da medida da peça um pouquinho menor. com mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado. E vamos passar cola e finalizar, como eu estou fazendo, tá bom? Tá vendo? Bem fácil. Agora nós vamos vincar as partes pra pegar o EVA, pegar a forma da caixa e vamos ajeitando, tá? Vamos vincando e ajeitando pra ela, pro EVA pegar o formato certinho dos vincos e da caixa. Ela vai ficar assim, tá bom? Agora nós vamos colocar uma das laterais. Ah não, antes vamos fazer a alça, tá? Vamos pegar um pedaço de papelão na medida de 4 por 13 e vamos encapar com o tecido na medida de 23 por 10, tá bom? É o mesmo procedimento pra encapar. Agora sim, vamos pegar uma lateral e vamos colar com cola quente. É só você seguir como eu estou fazendo no vídeo. Passa cola de um lado e segura por alguns minutinhos pra cola secar. Pra ficar bem firme. Agora nós vamos colar a parte de baixo e segurar também. É só seguir o que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Agora, antes da gente colocar a outra lateral, vamos colocar o ímã da parte de cima. Você vai medir aonde está e vai furar. Pode ser ímã, se você não tiver, você pode colar com velcro, tá bom? Pronto. Pronto. Aí eu coloquei também um enfeitezinho de uma coroa pra dar um charminho. E agora nós vamos colar a outra lateral. É o mesmo procedimento. Pronto. Tá vendo a coroinha de pérola pra enfeitar? Agora nós vamos colar a alça, que é o último passo. Vamos pegar e fazer uma bainha nas pontas, tá? Na bainha. Os dois lados. Tá vendo? Bem fácil, né? Muito bem. Não tem segredo nenhum. Vai ajeitando, põe na cola onde faltou. E está pronta a nossa caixinha. Não ficou uma graça? Ficou perfeita. Um acabamento super bem feito. Tá vendo? Super fácil, tá mesmo? Agora você pode fazer e vender várias e ter uma rendinha extra no final do mês. Espero que tenha gostado. Tchau! 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 Então, minha amiga, o que você achou do vídeo? Gostou dessa maletinha? Viu como é fácil de ser feita? E ainda mais com materiais recicláveis que você não precisa gastar muito pra você poder fazer essa peça e ainda vender e ganhar uma galinha extra no final do mês, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, deixa seu comentário e sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Eu espero, ansiosa, pelo seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!